Essa é a equipe para a nossa aula de motricidade. Então, prestem atenção que a gente vai seguir o que a música está falando. Afasta tudo, papai. Afasta tudo aí para a gente dançar. Vamos lá? Um, dois, três e... Vamos lá, gente! Prestem atenção. Olha! Vamos lá! Vai ficar difícil. Olha o joelho. É a dança da imitação. Vamos lá! Vamos imitando! Vamos lá! Olha! Balança e a mãozinha. Um, dois, três e... É a dança da imitação. Vamos lá, imitando! Vamos lá! Vamos lá! Balança e a mãozinha. É a dança da imitação. Vamos lá! É só pular, levantando a sua mão. Vai! Balança e a mãozinha. Um, dois, três e... É a dança da imitação. Vamos lá! Uh! Uh! Olha aí, minha gente! Não foi fácil? Muito fácil dessa vez. Então, ó... Fazendo uma felicidade depois da tarefinha, tá certo? Primeira tarefa. Um beijão e até a nossa próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau!